Aconselho você a viver do jeito que quiser Cada um tem um sonho perto de acontecer Aconselho você a sonhar com tudo que quiser Cada sonho é um fruto pronto pra nascer Como é que foi hoje? Adivinha? Bata, foda, um monte de medo absurdo, dá pra cobrir Tá foda, filho? Você acredita que filha da puta do gerente me passou uma lista de contas pra aumentar a tarifa? Simples assim, sem consultar o cliente nem nada Bicicleta, transporte ou esporte? Esse é o tema do nosso programa de hoje Boa noite, Mônica Leitão Boa noite, Arnaldo Mainardi Me parece que é uma certa confusão no ar criada por alguns grupos de ativistas São os fanáticos por bicicletas Esses dias um grande amigo meu estava tentando me convencer de que a bicicleta é um meio de transporte Peraí, gente, sem exageros, não vamos confundir as coisas Pra mim ainda não existe nada melhor do que estar no meu carro, no ar-condicionado, ouvindo música no congestionamento Oi, mãe Tudo e contigo Vestido, mãe Mãe, tem que entregar minha testa semana que vem Não sei, tanto faz, com cauda, sem cauda Mãe, não posso fazer isso agora Tá foda Bordado com pérola Ai, gente liga Minha cara Mãe, eu e o André a gente não decidiu ainda Tá, manda a revista Será que vem de bergamota? Bergamota não, tangerina, né? Não, tangerina eu não quero, quero bergamota Ai, tudo igual, mesma coisa Não Não, come pra mim, vai Tá, tá bom Fiz a Milonga em sete cidades Rigor, profundidade, clareza Incincisão, pureza Frivesa e melancolia Milonga é feita solta no tempo Jamais Milonga solta no espaço Sete cidades frias São sua morada Paravaia 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 Sabe a primeira coisa que eu vou fazer depois da defesa Trocar o sofá Não Escolher o seu vestido de noiva Nem pensava Vou ler um livro De ficção Gente, olha isso Tu casaria com uma mulher vestida de beijo Casar pra quê? A gente anda casado Venha para o shopping do sofá Aqui com certeza você vai encontrar o sofá dos seus sonhos Na real, acho todo mundo de vir para Nova York pelo menos uma vez na vida É tipo, obrigatório, sabe? Não sei O nosso presente de casamento vão ser as diárias no hotel É em Manhattan, mesmo que a gente ficou Espera pra gente ver se vai mesmo Tem que ir, tá decidido Olha só Trouxe pra vocês Tem todas as dicas, tá tudo marcado Lojas, pontos turísticos, tudo Obrigada Lá é bom aproveitar a Saks Chanel e o Saint Laurent Tem a Macy's que é mais em conta Maquiagem na Sephora O João ficou doidinho Né, mozão? O que, mãe? Nova York, tô falando aqui pra eles Andrezão vai ter previsto nenhum lá Ah, tu parece Sabe o que ele comprou? iPad, iPod, iPhone, iTunes Tudo Vai tudo, carinha Aperta uma pausa aí Cara, sensacional lá Você, cara, nessa história você tem que gastar Tem que gastar, gastar, gastar Porque aí, pô, história tem tudo Tudo mais em conta, né, amor? Por exemplo, BH BH, vendedor fala português De tanto brasileiro que compra lá Né, moxiano? Entendi, lá Você liga aí no jogo Eu defendo a tese, a gente casa Eu passo num concurso Não, a gente casa, vai pra Nova York E na volta você passa num concurso É não, mozão Eu acho que todo mundo devia ir pra Nova York Pelo menos uma vez na vida A gente troca o sofá e eu viro gerente no banco Compre um carro novo Um carro, mãe, dá, né? É, o carro e a festa de casamento Aí você engravida Primeiro vem um molecão Depois uma menina Nessa ordem A Camila já definiu que vai ser menino primeiro Nova York Uma vez na vida As metas de amanhã Tá de saco cheio Ana Gladys Você é Mauro Obrigado Lisa, minha querida Nós precisamos decidir logo sobre a questão do buffet Ih, mãe, tem tempo ainda André, dia 20 tá logo aí E depois os convites já estão na gráfica E esse sofá rasgado aqui? Depois, depois, meu querido Olha, meu amor Nós precisamos ver também a questão das entradas As quentes e as frias E o churrascão E o churrascão? Ah, curioso Bom, eu fiz uma lista De umas entradas que eu acho que seriam muito boas Para nós aqui conversarmos juntos e escolher Bom, a gente pode alternar Umas mais sofisticadas Umas mais simples, ok? Bom, podemos começar com as frias? Então vamos lá Pera com queijo roquefort Que tal? Ótimo É, foie gras com geleia de pimenta Ou também pode ser geleia de rosas É, uma coisa que seu pai adora Damasco hidratado com prosecco Com raspas de limão A gente podia casar lá no Rio Grande No CTG, sabe, churrascão, maionese A vó faz a cuca Isso é uma picanha nos pitos, sabe, escorrendo sangue Gente, vamos parar com isso Que esse assunto é sério Continua Para mim? Uhum Tu trocaria o sofá? Trocar para quê? Não é confortável? Conforto e comodismo se confundem E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Em melancolia minha alma me sorriu Eu me vi feliz Que horas são? Não sei Mas devo passar de nove Essa hora a gente já teria casado Eu ia chegar atrasada E eu nervoso esperando Imagina a marcha no oficial Eu entrando na igreja toda de branco Linda Eles devem estar putos Quer casar comigo? Na alegria e na doença Não é só um dia na tristeza Até que a morte ou a vida nos separe Fez a Milonga em sete cidades Rigor, profundidade e clareza Em concisão, pureza Griveza e melancolia Milonga é feita Solta no tempo Jamais Milonga solta no espaço Sete cidades frias São sua morada Em clareza Em clareza Em clareza o campo infinito e exato Me fez andar Em rigor eu me entreguei Aos caminhos mais sutis Em profundidade a minha alma Eu encontrei E me vi em mim Fiz a Milonga em sete cidades Rigor, profundidade e clareza Em concisão, pureza Befeza e melancolia A voz de um milongueiro não morre Não vai embora em nuvem que passa Sete cidades frias São sua morada É melancolia E a minha alma me sorriu Eu me vi feliz